Bom dia! Hoje são 5 de novembro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este é o quarto vídeo da série Exateu Augusto Cury. Estou aqui fazendo uma série sobre um vídeo que circula no YouTube com o título Exateu Augusto Cury fala como virou cristão, correto? Há muito tempo várias pessoas me pediam para que eu fizesse um vídeo sobre essa entrevista do Augusto Cury. E eu deixei para depois porque eu queria ler livros do Augusto Cury. E aí comprei três livros, não é? Daquela coleção sobre a personalidade de Jesus, não é? São cinco livros da coleção. Eu peguei três, já li dois, correto? Então, depois de ler esses livros é que resolvi fazer aqui a análise, corretinho? Então, muito bem. O Augusto Cury diz que foi ateu, não é mais. Quando uma pessoa diz que deixou de ser ateu e hoje é um cristão, por exemplo, se uma pessoa diz que deixou de ser ateu e hoje é um budista, hoje é um adepto do islamismo, etc. Pergunte a essa pessoa o que foi que a levou a deixar o ateísmo, a descrença em deuses. Pergunte. A resposta dessa pessoa será demasiadamente ingênua, infantil. Por quê? Porque é impossível defender crença religiosa. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Então, deuses não existem fora do cérebro humano. É o cérebro, a máquina que cria deuses, anjinhos, demônios, etc. Correto? É impossível defender a existência de deuses. Daí as ingenuidades quando uma pessoa tenta fazê-lo, que é o caso aqui do Augusto Cury. Ele diz que era ateu e que ficou apaixonado pela figura de Jesus. Ele não é um cristão na pura acepção da palavra. Ora, ele apenas ficou aqui apaixonado pelo personagem Jesus, que está nos quatro evangelhos do Novo Testamento. E aí, inúmeros erros cometidos pelo Augusto Cury, que estou mostrando aqui. E vamos a mais um, correto? Vamos aqui ao quadro. Mais uma vez, certinho? Muito bem. O título aí, ex-ateu Augusto Cury, quarto vídeo, correto? Estou aqui fazendo, né, como já disse, uma série sobre esse vídeo aqui, que está no YouTube, com o título, ex-ateu Augusto Cury fala como virou cristão. Na verdade, há um erro aí. O Augusto Cury não virou cristão. Certinho? Quem entrevista aí o Augusto Cury é o jornalista Marcos Barbosa, que deve ser também aí, que deve ser um evangélico, né? Muito bem. Nesse vídeo de apenas oito minutos e sete segundos, oito minutos apenas, o Marcos Barbosa faz ao Augusto Cury três perguntas. Estamos aqui, ainda, analisando a primeira pergunta e também respostas do Augusto Cury. A primeira pergunta, feita pelo Marcos Barbosa ao Augusto Cury, é esta aqui, gente. Doutor Augusto Cury, como que aconteceu, um ateu convicto, como o Senhor, de repente, o Senhor conheceu Jesus? Descobriu quem é Jesus? Se tornou um cristão? Eis aí a pergunta. E vamos agora a mais um trecho da resposta de Augusto Cury a esta primeira pergunta. Então, aqui está a resposta de Augusto Cury. Vamos ver aqui mais um trecho para este vídeo. Diz o Augusto Cury. Eu percebi que a sua inteligência, a sua capacidade criativa, a capacidade de ser gestor de sua mente, protetor da sua emoção, não tem precedente histórico. Assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história. Por favor, não ria. Você fica rindo aí? Atrapalha a minha explicação aqui. Por favor, não ria. Ajude-me. Só peço isso. Ajude-me. Fique caladinho aí, só ouvindo, correto? Muito bem. E, em outro momento, respondendo ainda a primeira pergunta, o Augusto continua e diz assim. Para você, isto é, para o jornalista Marcos Barbosa, para você, Marcos Barbosa, ter uma ideia, no exato momento em que ele, Jesus, foi negado por Pedro, Ele, Jesus, olhou para o mais forte dos discípulos, embora sendo golpeado pelas palavras quebradavam, eu não conheço, eu nunca andei com esse galileu. Ele, Jesus, cativou com sua retina, ele quis dizer, Jesus, ele quis dizer, eu te compreendo, em relação a Pedro. Muito bem, vamos ver esse caso aqui. Diz o Augusto Cury, que o Pedro, o discípulo Pedro, ele foi aqui o mais forte dos discípulos. Não foi, não. Pedro não foi o mais forte dos discípulos, não. Ele diz isso aqui, o Augusto Cury, baseado naquela passagem que os cristãos colocaram no Novo Testamento, de que iria transformar Pedro em uma igreja, né? É pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. É por isso que o Augusto Cury diz que o Pedro é o mais forte dos discípulos. Não, o mais fraco dos discípulos, o Pedro, na verdade, o mais fraco dos discípulos, o mais traidor, o mais mentiroso e o mais apaixonado por dinheiro. E também o mais violento, correto? Muito bem. Mas vamos aqui. O Augusto Cury, quando ele fala aqui sobre essa lenda do Pedro negando a Jesus, não é? Antes do canto do galo, não é isso? Essa lenda que está lá. O Augusto Cury, aqui, ele diz até de uma forma emocionada, não é? Ele diz lá, né? Para você ter uma ideia, Marcos Barbosa, Quando Pedro negou a Jesus, Quando Pedro negou a Jesus, seu mais forte discípulo, Jesus não foi vingativo. Jesus foi um sinônimo de amor, um sinônimo de compreensão. Diante da traição do discípulo Pedro, Jesus poderia criticá-lo, mas não. Jesus é amor. Aí Jesus disse apenas, Eu te compreendo. Eu compreendo essa traição. Jesus é maravilhoso. Não é assim que ele fala lá, o Augusto Cury? Confira no vídeo. É assim, dessa forma apaixonada. Só que ele não percebe que não existe um Jesus apenas no Novo Testamento. Quando o Augusto Cury diz que analisou a personalidade de Jesus, Ele não tem a mínima ideia de que não existe apenas um Jesus no Novo Testamento. Ali são vários Jesus no Novo Testamento. Certinho? E é o que vamos mostrar aqui. Pois bem, o Augusto Cury, de forma apaixonada, diz aqui que Jesus é sinônimo de amor, de compreensão. Diante do discípulo aqui, da traição do discípulo Pedro, Jesus não se vingou, não proferiu nenhuma palavra de ofensa a Pedro. Disse apenas, Eu te compreendo. Eu te compreendo. Que coisa linda, não é? Mas vamos ver se isso é verdade ou não. Muito bem. Então, de acordo com a afirmação aqui do Augusto Cury, o Jesus, dos quatro evangelhos, diz o Augusto Cury, que tem uma inteligência extrema, que tem uma capacidade criativa maravilhosa, que Jesus é gestor de sua mente, isto é, Jesus, administra sua mente. E diz ainda o Augusto Cury, que Jesus é o protetor da sua emoção, de sua própria emoção, que Jesus controla sua própria emoção. Que Jesus, diante das mais terríveis agressões, Jesus responde com amor. É isso aí o que diz o Augusto Cury. Só que é o que eu digo, nos quatro evangelhos do Novo Testamento, não há um Jesus, mas vários Jesus. Porque aqui não é, no fundo, a personalidade de uma pessoa chamada Jesus. São várias pessoas aqui, que escreveram o que está ali, nos quatro evangelhos, não é? quatro pessoas, que não andaram com Jesus, que não conheceram Jesus, que não foram discípulos de Jesus. Mateus não escreveu o que está em Mateus. João não escreveu o que está em João. Lucas não escreveu o que está em Lucas. Marcos não escreveu o que está em Marcos. Tudo isso aí é tradição, que qualquer teólogo sério sabe disso. Correto? Então, vamos ver se realmente, no Novo Testamento, nos quatro evangelhos, vamos ver se Jesus é isso aí, que diz o Augusto Cury. Certinho? Vou trazer aqui passagens, veja bem, o Augusto Cury está utilizando, para analisar a personalidade de Jesus, está utilizando os quatro evangelhos, não é isso? Pois eu vou mostrar, nos quatro evangelhos, e não sair deles, que esse quadro aqui, pintado pelo Augusto Cury, na verdade, não se sustenta. Certinho? E aqui, estão as provas, todas, do Novo Testamento, mostrando um Jesus, completamente diferente, daquele Jesus, pintado aí, pelo Augusto Cury, nessa entrevista dele. Viu aí, gente? Não existe, repito, um personagem Jesus, apenas, nos quatro evangelhos. O personagem Jesus, ele é desenhado, pelos quatro evangelistas, e com quadros diferentes. Certinho? Então, vamos aqui. Diz aí, o Augusto Cury, que Jesus, é o protetor, de sua emoção, que Jesus, controla sua emoção, que Jesus, não fica irado, que Jesus, responde com amor. E aqui, os exemplos, nos próprios evangelhos, mostrando que, não, que o quadro, agora aqui, é muito diferente. Então, vou aqui, mostrar alguns exemplos, poderia colocar mais. Vamos colocar aqui, alguns exemplos, todos, lá nos evangelhos, mostrando, um Jesus, irado, com ira, com ódio, um Jesus, completamente, descontrolado, e que parte, para também, a violência. Correto? Então, vamos lá. Em Mateus, capítulo 16, 23, temos, Mas, Jesus, voltando-se, disse a Pedro, olha aí, o discípulo Pedro, Arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás, tu és, para mim, pedra de tropeço, porque não cogitas, das coisas de Deus, e sim, das dos homens. Então, veja aqui, o Augusto Cury, nessa entrevista, citou aqui, o caso, da mentira, da negação, de Pedro, não é? E ele diz aqui, que o discípulo Pedro, mentiu para Jesus, diante de Jesus ali, três vezes, não é? E que, respondeu com amor, ele disse, eu te compreendo, Pedro, ele quis dizer, Jesus, não é? Porque não disse, eu te compreendo, Pedro, eu te compreendo, Pedro. Pois bem, esse mesmo Jesus aqui, que, segundo o Augusto Cury, é um Jesus compreensivo, diante do discípulo Pedro, é o mesmo Jesus, que fica irado, com o próprio discípulo Pedro. Entendeu, gente? Aqui, Jesus está diante de Pedro, de seu discípulo, ele diz aqui, na lenda bíblica, que, ele será morto, lá em Jerusalém, será crucificado, e o Pedro diz, que não permite, que isso aconteça, o Pedro, aí Jesus diz, arreda-te, Satanás, olha aqui, Jesus irado, com raiva do Pedro, um Jesus descontrolado, que não controlou, sua emoção aqui, entendeu, gente? Olha aí, arreda-te, Satanás, Tu és para mim, Pedro, pedra de tropeço, Tu, Pedro, atrapalhas minha vida, é o que diz aqui, Jesus, bastante irado, contra o discípulo Pedro. Viu aí? Como você, não pode, estudar, a personalidade, de Jesus, como se fosse, apenas uma pessoa, como fez aqui, o Augusto Cury, não pode, porque você, vai errar. Outro exemplo aqui, em que, Jesus fica irado, com ódio, com ira. Em Marcos, capítulo 3, versículo 5, está assim, olhando-os, ao redor, olha aqui, indignado, olha aqui, indignado, com ira, e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem, aqui, Jesus, na lenda bíblica, curando aí, um homem, no dia de sábado, e os judeus, não aceitavam isso, não é? Os fariseus ali. Então, os fariseus, estavam observando a Jesus, se ele, na lenda bíblica, iria curar, um homem ali, com a mão ressequida. Eles estavam observando isso. Aí, Jesus olhou para os fariseus, com muita ira, indignado, Jesus, com indignação, com ira, com raiva, e disse ao homem lá, da mão ressequida. Então, você vê aqui, mais uma vez, um Jesus, irado, um Jesus, que não cabe, no quadro, pintado, pelo Augusto Cury, e isso, dentro dos próprios evangelhos. Entendeu, gente? Isso é do conhecimento, de qualquer teólogo sério. O problema, é que, quem traça, um Jesus, apenas um Jesus, não conhece, teologia, não conhece, profundamente, o Novo Testamento. Muito bem, então, vamos agora, em Mateus, capítulo 21, versículo 12, mostrar, mais uma vez, nos próprios evangelhos, Mateus, um Jesus, diferente, muito diferente, do quadro, pintado, por Augusto Cury. Vamos aqui. Tendo Jesus, entrado no templo, olha aí, a raiva de Jesus, olha a ira do Jesus aí, olha o descontrole, de sua emoção. Jesus aqui, mais uma vez, perde o juízo, parte para a violência. Veja aí. Tendo Jesus, entrado no templo, olha aqui, expulsou, no cacete, segundo a lenda bíblica, com violência, expulsou, todos os que ali, vendiam e compravam, os comerciantes. Além disso, Jesus, também, derribou, veja aí, as mesas, dos cambistas, Jesus aqui, jogou para o alto, as mesas, dos cambistas, e também, as cadeiras, dos que vendiam, pombas. Entendeu? Mais uma vez aqui, Jesus, no templo, não é? Foi ao templo, e viu ali, muita gente, transformando o templo, em casa de comércio, que é a mesma coisa, que as igrejas cristãs, fazem hoje, não é? Principalmente, protestantes, e evangélicos, faturando dinheiro ali, nas igrejas, não é? Então, Jesus aqui, entrou no templo, lá, dos judeus, expulsou, Jesus, todos os que ali vendiam, e compravam. Além disso, ele derrubou, derribou, as mesas, dos cambistas, e também, as cadeiras, dos que vendiam pombas. Então, você vê aqui, um Jesus, irado, com raiva, quebrando aqui, as mesas, as cadeiras, dos comerciantes. um Jesus, diferente, do Jesus, traçado, pelo, Augusto Cury. Quando ele diz, que Jesus, é gestor de sua mente, é um protetor, da sua própria emoção, que Jesus, se controla, diante das mais diferentes, e difíceis, situações. Pois, aqui está provando, que não. É por isso, que eu digo, não existe, apenas um Jesus, nos quatro evangelhos, que estão, na Bíblia. Isso aqui, gente, que Jesus, expulsou, os comerciantes, lá do local, isso aqui, não se verificou. Jesus, teria sido morto, de imediato, pelos cambistas, aqui, pelos judeus. Isso aqui, não foi assim. É muito, você tem que ler a Bíblia, com muito cuidado. Não foi assim, porque Jesus, não tinha força alguma. Ele sempre, na lenda bíblica, é perseguido. Se ele fizesse isso aqui, expulsando, os cambistas, quebrando as mesas, e cadeiras, o que aconteceria com Jesus? Seria morto, aqui mesmo. Seria morto, aqui mesmo. Corretinho? Muito bem. Então, vamos pegar aqui, o último exemplo. Em Mateus, capítulo 10, versículos 14 e 15, temos mais uma vez, um Jesus. que não controla sua emoção, que não é gestor de sua mente. E aqui, um Jesus, também, irado, com muita raiva, com muito ódio. Vamos lá? Mateus, capítulo 10, versículos 14 e 15. Veja aqui. Diz Jesus, aqui, gente, Jesus está dando instruções para os seus discípulos. Os discípulos, e Jesus, eram muito pobres. eles não tinham condição de se manterem. Então, eles andavam de casa em casa pedindo esmolas. Os discípulos e Jesus. Fique sabendo disso. Na própria narrativa que está, as narrativas que estão nos quatro evangelhos, a prova está lá. Os discípulos, andavam de casa em casa, pediam esmolas também. Entendeu? Então, aqui, Jesus, o próprio Jesus, está dando instruções aos seus discípulos. Correto? Como eles devem fazer. E uma dessas instruções está aqui. Diz Jesus. Veja aí. Diz Jesus. Se alguém, olha aí, se alguém não vos receber, olha aí, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, as pregações dos discípulos. Ao sair, diz, daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, você vê aqui, mais uma vez, um Jesus irado, com muita raiva. Ele está dizendo aqui aos discípulos que ao chegarem a uma casa qualquer, de uma cidade qualquer, e os discípulos não forem recebidos pelo morador, não forem ouvidos pelo morador, Jesus aqui diz que os discípulos não devem ficar com raiva, não. os discípulos devem sacudir o pó dos vossos pés, os discípulos devem esquecer, porque quando o Messias vier no dia do juízo, para aquele tempo que eles esperavam o Messias, diz Jesus aí, Jesus diz que no dia do juízo, aqueles moradores daquelas casas que não receberam os discípulos ou aquela cidade toda será destruída, sofrerá muito mais do que sofreu na lenda bíblica as cidades de Sodoma e Gomorra. Você ouviu aí, gente? Isso aqui está no Novo Testamento, isso aqui está dentro dos quatro evangelhos, e mostra um Jesus completamente diferente do quadro pintado pelo Augusto Cury. veja aqui a maldade, não é? Ora, se os discípulos de Jesus naquele tempo eram analfabetos, Jesus também era analfabeto, Jesus não sabia escrever. Então, se os discípulos de Jesus naquele tempo chegando a uma casa lá para falar sobre essa ilusão cristã, se os discípulos de Jesus não fossem recebidos por um morador, certo? No dia do juízo, quando o Messias viesse e o Messias não veio, aquela cidade, aquele povo iria sofrer muito mais do que sofreram os moradores da lenda de Sodoma e Gomorra. Então, você vê aí que o Jesus aqui está praticamente com raiva de pessoas que não receberam os discípulos em sua casa. Ora, quando você está em sua casa, você recebe quem você quer? Você não é obrigado e nem pode ser punido por deixar de receber pregadores, sejam eles quais forem. Por exemplo, testemunhas de Jeová, é muito comum testemunhas de Jeová, jovens aí usados pela igreja, ficam distribuindo folhetos aos domingos pela manhã em várias cidades aí do Brasil e do mundo, não é? Então, as testemunhas de Jeová ficam distribuindo folhetos, batendo palmas nas casas nos domingos pela manhã. Então, se um morador não aceita ali a mensagem das testemunhas de Jeová, esse morador será destruído para o fogo dos infernos quando morrer. É a propaganda aqui de Jesus. Esses moradores que se negaram a receber uma palavra de Jesus, esses aí vão para o inferno quando morrerem. Veja a maldade que aqui está atribuída a Jesus. Veja o descontrole que aqui está atribuído a Jesus. E aqui, veja, é muito comum a violência atingir pessoas inocentes. Ora, toda aquela cidade poderá aí sofrer punição eterna dentro da filosofia aqui, dentro da teologia cristã. Veja, se alguns moradores se negarem a receber a Jesus, toda a cidade pagará por aquilo também, toda a cidade. Você vê aqui, no dia do juízo, aquela cidade, isto é, todos os moradores não escaparão, irão pagar pelo fato apenas de não ter recebido em sua casa alguns discípulos de Jesus. Entendeu, gente? É o que eu digo, você não pode traçar a personalidade de Jesus como fez o Augusto Cury, não pode traçar como se estivesse estudando realmente a personalidade de apenas uma pessoa. Não! É o que eu digo, os quatro evangelhos não são uma biografia de Jesus, como disse aqui o Augusto Cury. Não são! Os quatro evangelhos foram escritos por pessoas que não conheceram Jesus, que não andaram com Jesus. foram escritos por quatro pessoas alheias ao mundo de Jesus e tudo era discurso oral. Então, quando você vê Marcos e Mateus falando sobre Jesus, você vê muitas diferenças ali em cima de um personagem, Jesus. Então, são vários personagens chamados Jesus no Novo Testamento e não apenas um. se você pega apenas algumas passagens para mostrar, como fez aqui o Augusto Cury, se você pega apenas algumas passagens para mostrar isso aqui de Jesus, ele esquece que há outras passagens nos próprios evangelhos que colocam isso aqui na lata de lixo. Entendeu? você não pode, não existe um Jesus nos quatro evangelhos do Novo Testamento. Isso aí é brincadeira. Então, você viu aqui que o Augusto Cury para falar sobre Jesus, sobre a beleza de Jesus, ele escolhe aqui as passagens que estão nos quatro evangelhos que são passagens que se encaixam naquilo que ele quer dizer. Só que ele não pega as passagens que eu mostrei aqui que anulam aquilo que o Augusto Cury diz sobre Jesus. É óbvio que se ele está falando sobre Jesus e ele quer passar uma mensagem de amor, ele vai escolher aquelas passagens que ele está que ele diz cohe